Olá amigo inscrito do canal, seja muito bem-vindo, começamos o nosso Mr. M News do dia 27 de março, quarta-feira, muita notícia legal aqui de concurso, então se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mr. M, que a gente sempre traz aqui informações importantes, se a gente falar a verdade, eu tenho aqui um link do Estratégia Concurso, se você quiser ajudar o canal, tem um link aqui para você obter um material muito bom, eu gosto do Estratégia, mas aqui eu não estou para vender nada, então gente, eu não tenho que falar, ah nossa, esse concurso é um mega ultra, quando não é, então quando um concurso tem poucas vagas e ruim, como é o caso do concurso da Caixa Federal, é um concurso aqui que a pessoa que quer fazer, tem que fazer, com muita dedicação, mas tem que ter a noção de que é um concurso com pouquíssimas vagas, não dá para mentir, dizer, nossa, olha, vai ter um cadastro reserva, quando na verdade não tem. É o assunto final aqui do vídeo de hoje no canal, eu vou fazer a minha revolta aqui, porque muita gente não entendeu, tá, que a Caixa Econômica Federal são 2 mil vagas, 1.600 diretas e 400 de cadastro reserva, 2 mil vagas no total, não vai chamar mais do que isso, tá, esquece gente, entendam, tem que desenhar para vocês entenderem o que alguns não têm contado para vocês, eu não vejo os grandes cursinhos falando isso, tá, mencionando que, ah, é só essas vagas e deu, a maioria, ah, vamos lá, muita vaga, 4 mil vagas, Caixa Econômica Federal, só segundo grau, qualquer um pode fazer, sabe, então, é isso que eu quero dizer para vocês, a realidade de que é um concurso que você deve fazer, mas que não é isso aí, ah, oba-oba que vai passar e que vai ter um monte de vaga que vai chamar aí durante os 4 anos, e isso eu vou trazer no final com o edital, o edital que é a regra que vale do concurso, então é o edital que eu provo aqui o que está dizendo no concurso da Caixa, que aconteceu a mesma coisa que o Banco do Brasil, tá, pergunta para quem fez o concurso do Brasil que teve a redação corrigida, pergunta para o pessoal aí que está, não tem cadastro reserva, não está lá, só tem as vagas diretas, as 3 mil, está aí, não tem pessoas desistindo do concurso do Brasil, vai chamar todo mundo e não vai ter como chamar mais gente porque não tem, não tem, foi todo mundo eliminado que é o que vai acontecer na Caixa, eu vou explicar aqui para vocês no final do Mr. M News. Mas muito bem, agora vamos para as notícias mais importantes aqui do canal, deixe seu like, compartilhe, sabia que apenas 23% das pessoas que assistem aqui o meu canal são inscritas? Então eu te pergunto, por que você assiste o meu canal e você não se inscreve? Por favor, não custa nada, se inscreve, deixa o like aqui, vem fazer parte da família Mr. M, tá certo? Meta chegar aos 100 mil inscritos aqui do canal. Gente, pois muito bem, vamos começar as notícias de hoje? Então eu quero começar com o Tribunal, é TJ Rio de Janeiro. Ai, a gente começa com o Tribunal, tem mais um Tribunal aqui muito importante, que saiu edital ontem, que eu quero trazer para vocês. Mas então, concurso TJ Rio de Janeiro é outra coisa que me deixa, olha aqui, cara, eu fico assim, muito irritado, muito brabo com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aqui o filme Divertidamente nos traz sentimentos, que é bom quando a gente pode mostrar indignação para que as coisas erradas não aconteçam mais. Então, gente, concurso TJ Rio de Janeiro, o presidente confirma, tá, que o último certame não será prorrogado. Então não teremos a prorrogação da validade do certame, o que prejudica, né, aí sim o cadastro reserva que tem. Então veja, Rio de Janeiro tem o cadastro reserva, as pessoas podem ser nomeadas, mas o presidente confirma que não vai prorrogar. Ah, então, confirmou dia 25 de março, tá, segunda-feira, que o prazo de validade não será prorrogado, possibilitando a abertura de um novo concurso. É bom para quem quer fazer um novo concurso de novo, né, tentar aí ficar de novo, mas para quem já fez o concurso é uma falta de consideração. Tenho certeza que quem fez o concurso de janeiro está sim, ó, tá, que está nesse cadastro reserva. A assessoria do órgão já havia confirmado essa informação, tá, ao direção concursos. No entanto, não havia um pronunciamento oficial do presidente do TJ. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, dá o nome aqui do cara que decidiu. Eu acho que foi ele que decidiu? Será que não? Não sei. Mas então é ele que está dizendo que não vai ter, não vai ser mesmo renovado. Vai lembrar que já está autorizado um novo concurso público para servidores. Regulamento, inclusive, já foi publicado. Então veja, qual que é a tendência do Rio de Janeiro aqui? Ah, nós vamos fazer um concurso com uma validade só, não, vamos renovar e vamos fazer um novo concurso. Pelo que eu vejo aqui, eles querem pegar os caras lá de cima, os caras que tiram só nota boa lá em cima, então, que aí ficou ali na meiuca, que, cara, sinceramente, você, vamos falar aqui, concurso de tribunal, com a quantidade de inscritos que tem hoje, você acha que essas pessoas que passaram, que estão no cadastro reserva, são o quê? São burros? Né? Por favor, gente. Vocês acham em sã consciência, né, até balancei aqui a mesa tudo, que as pessoas que conseguiram tirar uma nota de entrar num cadastro reserva, num concurso tão difícil como o TJ Rio de Janeiro, se não me engano foi a Sebrasp, elas não são merecedoras de ser chamadas aqui, renovar, por mais um tempo serem chamadas? Né? Então, é um absurdo isso que é trazido aqui, né? É um absurdo isso aqui, dá raiva. Pois, muito bem. O certame ofertará vagas em cadastro reserva, né, para analista judiciário na área da tecnologia da informação, e as oportunidades serão distribuídas entre os seguintes cargos. Aí tem aqui, analista judiciário, né, tudo da tecnologia da informação. Mas, né, pelo que se fala ali, eu não entendo que não vai ser renovado por causa desse concurso, eu acho que vai ser feito um outro, tá? E por que não há prorrogação? É um absurdo. Por que você não vai deixar um cadastro reserva para você nomear a hora que você quiser, né? Então, é incrível isso aqui, tá? Então, o regulamento do concurso, né, aqui que a gente tem essa nova comissão, aqui de analista judiciário TI, salário de R$9.363,00. Novamente, a área de TI é mais privilegiada em concurso, então, se você estuda para TI, toda hora tem, né, concurso como exemplo agora da Caixa Federal. Não é formado em TI, mas tem que ter o conhecimento de TI. Se não tem conhecimento de TI, não vai conseguir ir bem nessa prova. Então, duas mil vagas. Aí sim, olha, a Caixa Federal para TI é o melhor concurso do mundo. Duas mil vagas só para TI, então, aí sim você tem vaga. Então, diferente de outros lugares, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa primeira notícia aqui no Mr. M News. Aí, amigo inscrito, vamos continuar, então, o Mr. M News com mais uma notícia, agora voltando para a área fiscal. Olha só aqui meu estado com o irmão, meu primo aqui, né, eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e depois venho Paraná, Curitiba, aí cidade maravilhosa, gosto muito de Curitiba, né? Inclusive, foi lá com a minha família, a gente prestigiu já dois eventos do FIH2, que é um festival de hip-hop aí, de música, de street dance aí, muito legal, né? Para mim, o Brasil, em termos de dança, não deve para nenhum país da Europa. Quem for assistir FIH2, ele sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos falar do Cefapará, tá? Concurso fiscal, então, formada para a comissão para edital de auditor. Olha só, foi publicada no Diário Oficial do Paraná, então, ontem, né, a comissão. Serão ofertadas 50 vagas para o cargo de auditor fiscal, que exige um nível superior de formação e possui salário inicial de R$16.953,00. Isso é só o começo do mundo de alegria, tá, gente? Lembrando, concurso fiscal, para você que não me acompanha no estudo para o concurso fiscal, quando você olha aqui, a salário da auditor, R$16.953,00, tem mais produtividade, mais alimentação, mais locomoção, isso aqui vai para R$25.000,00 a R$30.000,00, tá? Inicial, R$25.000,00 a R$30.000,00, tranquilo. Então, é isso que ganha e merece, porque é muito difícil passar no concurso de auditor, tá certo? Então, assim, ó, nós vamos ter, então, o perfil buscado pela comissão na Cefapará, Paraná, né? Paraná será análise de dados, análise de comportamento de risco e análise de tendências, tá? Então, publicados os membros da comissão do concurso, as vagas preenchidas, serão preencheram postos de trabalho em diferentes unidades da federação, olha só, da fazenda, na verdade. Curitiba, Ponta Grossa, conheço Ponta Grossa, Guarapuava, não conheço, Jacarezinho, também não conheço, Londrina, conheço, já morei ali perto em Assis, Maringá, também conheço, Humuarama, não conheço, Cascavel, também conheço, Pato Branco, passo ali na ida para ir para São Paulo também, conheço um pouco de Pato Branco. Então, gente, é um concurso aqui que nós temos, tá? Essa autorização foi realizada, né? De concurso para o cargo de agente fazendário A, serão ofertados, ó, novo concurso, Cefa Pará para agente fazendário autorizado também. Então, além do auditor, tem um agente fazendário, tá? Dez vagas para carreira, que exige também nível superior, tá? Mas é importante destacar que o cargo de agente fazendário conta com 790 vagas, sendo 52 vagas para agente fazendário C. Aqui fala da estrutura, né? Desse outro cargo que é o agente fazendário, tá? Então, mas o que nós temos aqui do resumo, então, o último concurso do Cefa Paraná, eu não sei se eu falei Pará, tá? Mas eu tô tão ligado que vai ter também o Cefa Pará, então temos dois concursos, Cefa Pará e Cefa Paraná. Do Cefa Paraná, o último foi em 2012, então estamos há 12 anos sem concursos públicos para esse cargo, né? Para o auditor lá e possivelmente, né? Nós teremos aqui um mega concurso. Você pode pensar, 50 vagas, mister? Não, esse aqui, sinceramente, eu coloco para vocês que não vai chamar só 50 vagas, tá? Provavelmente vai rodar esse cadastro, vai chamar mais gente, 4 anos, eu acho que chega aí 150, 200 nomeados aí no decorrer, né, do concurso aqui. E sobre a gente fazendário, tá? Que é o outro cargo aqui, possivelmente também possa ter um concurso, salário de 12.960. É tudo salário alto, tudo salário bom aqui que dá para você fazer. Então, gente, Cefa Paraná aqui, então, concurso bom para você fazer da área fiscal. Temos vários concursos fiscais abrindo em 2024. Então, preste atenção, estude, foque, veja onde você quer morar. Também assim, né, ganhando 30 mil, eu quero morar em qualquer lugar. Então, só foque, veja ali qual concurso que você acha que dá para fazer, tá? Com a probabilidade de sair de tal, a data do edital que vai sair. Então, essa é a nossa segunda notícia aqui no Ministerio M News, bem importante aqui sobre o Cefa Paraná. Paraná, é, Paraná. Eu acho que eu falei Pará. Se eu falei Pará, eu falei errado, tá bom? Então, me perdoem o erro, o equívoco aqui de falar Pará quando é o Paraná aqui pertinho, capital Curitiba, né? Então, vamos agora a nossa próxima notícia aqui no Minister M News. Pois, muito bem. Falamos agora do Paraná. Vamos descer um pouquinho? Estou aqui no Rio Grande do Sul. Vamos subir ou descer? Se for daqui de onde é que eu estou, vamos subir. Se for de onde eu estava, que era Paraná, vamos descer. Então, TJ Santa Catarina, gente, edital publicado ontem. E eu quero trazer para vocês aqui que é vagas de nível médio superior. E muita gente, assim, se você olhar, eu já queria até empugnar esse edital. Eu acho absurdo. Quando a gente abre, ó, hoje eu estou raivoso, né? Ó o meu sentimento aqui de raiva. Abre um edital só para cadastro reserva. Eu me preocupo, olha. Está escrito lá que só tem cadastro reserva para técnico, para analista, para tudo que é do TJ Santa Catarina. Lembrando que são 35 horas semanais. Agora eu também trabalho 35 horas semanais aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Horário meio dia 7. Então, igual o eleitoral, igual o TJ Santa Catarina aqui, é uma tendência aí dos tribunais fazerem 7 horas diárias que dá 35 semanais, ok? Então, 35 horas semanais aqui o TJ Santa Catarina. E abriu o edital, mas só cadastro reserva. Aí você se pergunta, pá, mestre, eu vou estudar para um concurso que é só cadastro reserva? E aí, eu venho te trazer, eu fui pesquisar ontem o meu pequeno gafanhoto, né? Sobre, então, o número de nomeados do TJ Santa Catarina nos últimos anos, tá? Nossa, eu vou falar do edital, aqui tem pontos importantes do edital. Primeiro, validade do concurso. 1 mais 1. Isso eu não gostei. Não gostei mesmo. Gosto quando o concurso é 2 mais 2, que você tem 4 anos para ser nomeado. Então, a rotatividade é maior, você tem chance muito maior de entrar. Então, é 1 mais 1. Mas, mesmo com 1 mais 1, eu posso trazer algumas informações para vocês que é muito legal, que pode dizer, nossa, dá para fazer sim. Dá para fazer sim. Então, vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui do TJ Santa Catarina, tá? Primeira coisa, foi publicado o edital, tá? O salário analista é R$9.493,00. E o base, tá? Nível médio superior, banca é FGV, então, a banca é difícil, ou seja, você tem que estudar, cara. Vai ter que estudar, não é uma provinha fácil, não. Vai ter que se dedicar. Não é a letra da lei. Muita gente está falando, ah, não, mas não é a letra da lei, tá? A gente vai ter pergunta aí mais de análise, de textos grandes, né? Então, não é um texto simples, é um texto maior. Português, principalmente, eles cobram bastante. Então, presta atenção. Eu faço bastante prova do FGV para o TJ Santa Catarina, tá? Se você quer passar mesmo, tá? Então, prova dia 9 de junho, a inscrição R$90,00. E nós temos também os cargos ali do TJ Santa Catarina, nós temos o cargo de técnico, né? E dividindo em regiões. Isso é a grande questão, tá? Você vai ter que escolher uma região para fazer, tá? Por exemplo, tem a região com marcas de 1 a 9 para analista, né? E técnico judiciário também de 3 a 9, tá? Então, tem Lages, Curitibanos, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Rio do Sul, Balneário Camboriú, né? Praia. Itajaí, que é do lado também, São Bento do Sul, Canoinhas, Joaçaba, que é a mais perto aqui de onde eu estou, seria Joaçaba. Se eu fosse fazer, eu faria um Joaçaba, tá? E Caçador, tá? Quantitativo é tudo para cadastro reserva em todas essas comarcas. Então, o que acontece, tá? Você fica refém. Você pode ser que você tire uma nota boa, mas na sua comarca aqui não nomeiei muita gente. Então, essa é a grande incógnita, né? Saber aonde fazer, para onde se inscrever, aonde tem maior chance de ser nomeado, tá? Isso aí é uma pergunta para a gente responder com outro vídeo e fazer uma pesquisa maior. O que que eu trago aqui que eu fiz a pesquisa mesmo trazendo aqui para vocês que vão fazer o concurso TJ Santa Catarina, né? Além de ter o cargo de analista administrativo, jurídico, né? E o técnico, eu vou trazer para vocês aqui o quantitativo de nomeação, vou colocar na tela para vocês aqui, de 2022. Os últimos dois anos, né? Já que vai ser dois anos, 2022 e 2023. Então, olha só. Analista jurídico nomeados 67, tá aqui, ó. 67 analista jurídico, né? Em 2022. Oficial de Justiça, 66 nomeados, né? Então, todas as comarcas, tá? Então, não dá para saber qual aqui que foi mais ou menos. A gente vai ter que fazer uma outra pesquisa. E técnicos judiciários, 199 técnicos judiciários. Olha só, bastante, né? Para o segundo ano. Vamos ver agora aqui na tela, então. 372 é o total nomeado em 2022, né? E vamos ver agora na tela 2023. A gente troca aqui produção. Troca, me ajuda aqui. Cadê? 2022. Aqui, 2023 na tela para vocês. analista jurídico, aí, 165. Ou seja, nos dois anos foram mais de 200 analistas nomeados em Santa Catarina. Oficial de Justiça, mais 35, que dá aí na faixa de 100 oficiais avaliadores. E técnico judiciário, mais 188, que dá 387 técnicos nomeados em dois anos. Então, você vai fazer um concurso que nós teremos a nomeação de 300. Por exemplo, se mantiver a mesma tendência, 387 técnicos serão nomeados. Com as desistências, pode chegar mais, o dobro até disso aqui, sei lá. Então, vai depender muito da região que você for fazer a prova para que você consiga ser nomeado ou não. Lembrando, cara, é risco. Ministério Público Rio Grande do Sul aqui. Tem gente que fez prova aqui, que tirou, fez para Caxias, o cara tirou a nota 88, ficou em segundo lugar. Chamaram só um, só o primeiro colocado em Caxias. O cara com 88 não entrou. E tem outras regiões que, por exemplo, ficou em nono com 72, 70. E devido a rotatividade que as pessoas existiram, ou tinha duas, três vagas, que ninguém queria ir para aquele lugar, a pessoa entrou com 72, 70. Então, olha só, o cara tirou 88 e não entrou. O cara com 72 entrou no mesmo concurso, na mesma prova. Então, por isso, eu não gosto disso, tá? Não gosto desse tipo de prova que é regionalizado, onde você tem que escolher a comarca que você vai assumir. Eu prefiro aqui no TJ Rio Grande do Sul, que é estadual. Você faz uma prova, você fica numa fila única no estado, e aí eles te chamam. Aí você pode querer ir ou não, mas, cara, para você trabalhar no tribunal, eu, teoricamente, eu iria para qualquer lugar. Por mais que o salário é 4.500 reais ali, aqui em Santa Catarina é mais, é 5.500, tá? Para técnico é 5.500, então é um salário melhor. Aqui no Rio Grande do Sul eu acho que é 4.500, mas por mais que seja 4.500, eu iria para qualquer cidade do Rio Grande do Sul, começaria uma nova vida, né? Ah, passa o tempo, é três anos, você pede remoção, mesma coisa aqui em Santa Catarina, vai para qualquer lugar, depois volta, né? Essa é a dinâmica. Tem que estar disposto a sofrer também. A gente que é concurseiro, é mais sofrido você estudar e não passar num concurso, que você passar e ter que ir para a Ripimboca da Parafuseta, né? Então, tem que estar disposto a sofrer. Essa é a grande qualidade do concurseiro também, de você ter que assumir numa cidade que talvez não seja a cidade perfeita. Mas nada dura para sempre, entendeu? Então, não vai ser sofrimento a vida inteira, tá? Então, vai passar um tempo ali e você vai conseguir voltar. Essa é a minha dica. Então, gente, olha só. Cadastro, reserva, eles colocaram, mas a gente vê que nomeia, tá? Então, não é um tribunal que não nomeia. Então, no total, nomearam 372 concursados em 2022, mais 412 em 2023. Total aí de 784. 784 nomeados nos dois anos do TJ Santa Catarina, né? Então, a gente vê claramente aqui que o concurso, ele vai, né? Ele vai cada vez mais aí chamar e eu acho que é uma ótima, é um ótimo concurso para você prestar aqui o TJ Santa Catarina, tá certo? Agora, nós vamos para a nossa última notícia aqui, que é sobre a Caixa Econômica Federal. Pois, muito bem. Vamos, então, agora para a Caixa Econômica Federal. E aqui, eu quero, novamente, aqui expressar a minha raiva. Não com você, amigo inscrito, que vai fazer o concurso. Mas a minha raiva com um concurso que não tem cadastro reserva. Então, mais uma vez explicando, tá? Esse concurso, cadastro reserva é mínimo. Ou seja, são 1.600 vagas diretas para o cargo de técnico comercial. E 400 de cadastro reserva. Ou seja, existe o Mr. Emi Cadastro Reserva? Sim, existe. Quantas vagas? 400. Então, 1.600 mais 400 das 2.000 pessoas que serão convocadas para assumir as vagas na Caixa Econômica Federal. Lembrando que nós tivemos ontem, né? O número de inscritos. Quantos foram? 1.000. 1.5 milhões. Na verdade, deu mais. Deu quase 1.6, tá? Então, olha só o que a gente tem na reportagem aqui, ó. 1.596.787 pessoas se inscreveram. No entanto, apenas 886 pessoas realizaram o pagamento da taxa, tá? Então, de acordo com o banco, o pagamento da taxa de inscrição foi prorrogado e poderá ser feito até o dia 5 de abril de 2024. A taxa é R$50,00 para nível médio e R$65,00 para nível superior, tá? Então, olha só o que a gente tem. 1.596.880 886.627 confirmadas, pagaram. 290.000 foram isentas. Então, se eu juntar aqui 886 mais 290, nós temos já 1 milhão de inscritos. Então, partimos desse proposto. 1 milhão de inscritos é uma alta concorrência, tá? Mas é dentro do esperado. E o que eu quero mostrar para você é que, porque nós temos poucas vagas, é horrível esse concurso, tá? É um dos piores concursos bancários. É pior que o Banco do Brasil, que está todo mundo sofrendo aqui. Novamente, se você não acredita pergunte para quem fez o concurso do Banco do Brasil. E se você fez o concurso do Banco do Brasil, teve a redação corrigida e não ficou no cadastro reserva, que não existe, escreva aqui nos comentários. Tem muita pessoa que fez esse concurso do Banco do Brasil e está aí sofrendo, tentou fazer comissão para fazer espera, mas não tem espera. Cara, foram eliminados os concursos, tá? Não fica no concurso e é isso que está no edital da Caixa. Não existe cadastro reserva além dessas 400 vagas. Então, os cursos grandes aí, os que vendem cursinhos, ninguém fala disso. Eu no canal toda hora estou falando. Porque eu acho que você que tem que fazer o concurso da Caixa, faça, mas tenha clareza de que para você conseguir ser aprovado, você vai ter que conseguir ficar dentro das vagas diretas e o cadastro reserva. Se você tiver só a redação corrigida, que é o triplo, o resto está tudo eliminado, então, mesmo assim, é um número muito pequeno, ou seja, são 4 mil vagas, teremos 12 mil redações corrigidas e dessas 12 mil, só as 4 mil ali, né, do cargo de técnico. Vamos falar do técnico comercial. 2 mil vagas, então, teremos 6 mil redações corrigidas. Dessas 6 mil, apenas as 2 mil que vão continuar no concurso. As outras 4 mil serão eliminadas, entenderam? Então, não adianta, ah, tirei uma nota boa na redação, tirei 100 na redação, mas não estou dentro das vagas diretas e cadastro reserva, você será eliminado do concurso conforme o edital que eu vou mostrar aqui para vocês no canal. Vou mostrar aqui na tela para vocês o que diz o item do edital e por que não existe esse cadastro reserva. Muita gente, gente, muita gente aí nos canais, nos grandes youtubers aqui, falou, não, mas olha, tem chance de chamar durante os anos, não tem chance de chamar se não tem gente classificada, vai ser eliminada do concurso, tá? Então, é uma falsa esperança que não existe. Então, a realidade é essa, não existe. Hoje, segundo o edital, não existe esse cadastro reserva além do cadastro reserva. Existe apenas o cadastro reserva e não excedentes do cadastro reserva, ok? Então, vamos lá, gente, tá? Nós temos inscritos aqui, ó, 302 mil pessoas negras, tá? 160 mil confirmaram o pagamento. Então, técnico bancário, são 1 milhão e 430 mil, tá? Técnico TI, melhor concurso para você fazer. 151 mil pessoas para 2 mil vagas. 88 mil pagaram. Então, a gente vai ter aí 100 mil pessoas concorrendo para 2 mil vagas. A concorrência vai ser 50 por vaga. É o concurso que eu acho, assim, que dá para passar com uma nota bem menor de corte do que um concurso para técnico comercial que vai ser 1 milhão de pessoas concorrendo pelas 2 mil vagas. Então, olha, você colocar 1 milhão de pessoas concorrendo para 100 mil é bem diferente, tá bom? Então, esse é o panorama que a gente tem no concurso da Caixa Federal. Ah, então, bem básico isso aqui para vocês, tá? As inscrições. E agora eu quero colocar na tela aqui para você, então, que não acredita no que eu estou falando, olha. Item 2.2 aqui na tela. Da classificação e aproveitamento. O candidato classificado neste concurso público terá ordenação por cargo, polo, macropolo e o F de sua posição, tá? De acordo com a sua opção no ato da inscrição. Você vai escolher lá, vou fazer para passo fundo, ou Porto Alegre. Vou escolher para Porto Alegre, né? Por exemplo, vou escolher para Porto Alegre, tá? O que que acontece? Ah, vou concorrer para Porto Alegre ou se passo fundo. Qual que é o polo? É esse? O macropolo é tal. Mas você vai ficar dentro das vagas para Porto Alegre. Você tem que ficar dentro das vagas diretas para Porto Alegre para estar na classificação, tá? Com a sua opção no ato da inscrição. 2.2.1. Apenas os candidatos aprovados dentro do limite estabelecido de vagas e cadastro reserva constarão em lista. Ou seja, não vai ter lista além do das 2.000 vagas. Ah, Porto Alegre tem 4 da Ampla e mais um cadastro reserva. Vai ter uma lista com 5 candidatos aprovados. É um absurdo isso, ó. Por isso que eu fico assim com muita raiva de um concurso que para Porto Alegre só tem essas 5. Lembrando que eu acho que no Banco do Brasil tinha 70. Tinha bem mais vagas do que isso, tá? No Banrisul já chamou 300. Então, você coloca para o Porto Alegre apenas 4 vagas mais uma, 5 vagas e só vai ter essa lista, tá? Não existe outra lista, tá? Então, apenas os candidatos aprovados dentro do limite estabelecidos de vagas e cadastro de reserva. Agora, desse lado vai aparecer, senão aparece, né? Constarão em lista. Classificatória que contará com a sua classificação por polo e por macropolo. Tá, beleza. Tá dizendo que só constarão em lista esses, tá? Dentro das vagas e cadastro de reserva. Mas para acabar e fechar o caixão mesmo do que eu estou falando, olha só na tela a próxima, o item 7.1.3.9. Serão classificados no certame de acordo com os pontos obtidos na primeira etapa, tá? Os candidatos não eliminados na segunda etapa, ou seja, que não foi eliminado na redação, tirou mais de 70, tá? Conforme os limites e conforme os limites estabelecidos no anexo 1 e 2. O que é o anexo 1 e 2? É o quantitativo de vaga dentro, né, das vagas e cadastro de reserva. Ou seja, até aquele limite. Então confirma o 2.2.1. Ou seja, só estarão classificados os candidatos não eliminados na segunda etapa conforme os limites. Então todo mundo que estiver fora desse limite de dentro das vagas e cadastro de reserva, tá, vai ser eliminado. Olha, os candidatos não habilitados na forma do subíter anterior, tá, serão excluídos do concurso público e qual que é o subíter anterior é o 7.1.3.9 que a gente leu, que serão classificados apenas aqueles não eliminados na segunda etapa conforme os limites do anexo 1 e 2. E o anexo 1 e 2 é o limite que você tem para a sua microrregião. Porto Alegre, no caso, 4 mais 1, 5. Ou seja, vai ser eliminado quem não estiver dentro das vagas. Assim como aconteceu no Banco do Brasil. Esse é uma copia e cola do edital do Banco do Brasil. O edital do Banco do Brasil era isso, tá, corrigia 3 vezes o número de redações. Foi isso que aconteceu no Banco do Brasil. Corrigiram 3 vezes mais, tá. Mas, não adiantou para nada. Por quê? Eliminou 1% das redações, ou seja, eliminou pouquíssimas redações e o pessoal teve corrigido a redação, mas não ganhou posições nem nada, foi eliminado. Ou seja, se aonde tinha, corrigiram, tinha 6 vagas, corrigiram 18, os 6 primeiros ficaram no concurso, os outros 12 foram eliminados e não foram chamados, não ficaram nem em cadastro reserva. O Banco do Brasil está chamando agora. Just chamou todas as vagas diretas e está zerando o seu cadastro reserva dessas 2, 3 mil vagas e acabou. 2 mil, mais mil, 3 mil, fechou, não tem mais ninguém para chamar. Cadê os outros 18 mil, os outros 12 mil, por exemplo, das vagas que foram corrigidas as redações? Estão eliminados o concurso. Não tem como o Banco do Brasil chamar. É o que vai acontecer na Caixa. Então, por isso, eu falo claramente para vocês, não existe um cadastro excedente da Caixa. Pelo edital, todos serão eliminados. Isso não quer dizer para você não fazer o concurso, mas quer dizer saber muito bem onde você está colocando seus estudos. Então, você tem que estudar muito mais. Não se contente somente em ter a redação corrigida. Isso não vai ser suficiente. Você precisa estar dentro das vagas da sua micro região. Lembrando que tem cidades que tem muito mais vagas. Então, talvez você seja o sortudo que vai fazer em Recife, que tem 100 vagas. Não sei. Mas quem está fazendo aqui que nem Passo Fundo, Porto Alegre, aqui na minha região, Caxias tem 15 vagas, aqui é melhor. Mas aqui, Pelotas, Passo Fundo é 4, 5 vagas. Porto Alegre é um absurdo. Você colocou só 5 vagas também. Tá certo? Então, esse é um vídeo de utilidade pública. Não estou vendendo nada, cursinho nem nada. Só estou dizendo para você. Tá? O que ninguém tem falado aqui que realmente o cadastro reserva é só 400. É 1.600 dentro das vagas diretas e 400 será o cadastro reserva da Caixa Econômica Federal. E o restante, segundo o item 7.1, 3.9 e o item 7.1, 3.10, serão eliminados do concurso público, assim como aconteceu no Banco do Brasil. E quem fez o Banco do Brasil pode te contar aqui nos comentários. Tá certo, gente? E encerramos o Mr. M News de hoje aqui com muita notícia legal, trazendo informação para você e trazendo a verdade acima de tudo. Doa quem doer, né? É verdade. Não dá para ficar enrolando aqui e criando uns contos de fadas. Mas eu acredito que se você se dedicar, você vai conseguir passar nesse concurso e vai comemorar aí um dos maiores concursos da Caixa com menos vagas para as cidades grandes. Então, se você passar em Porto Alegre, você vai poder bater no pé e dizer, olha, eu fiquei entre os 5 primeiros colocados aqui de um concurso extremamente disputado. Tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Até amanhã ao meio de sete. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.